Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos finalizar o projeto do short. Aquele short infantil, no vídeo anterior nós cortamos, eu ensinei vocês a cortar tudo certinho e hoje nós vamos costurar passo a passo, fazer bainha, pregar elástico, tudo certinho. Espero muito que vocês aprendam direitinho, faça pra vocês. Tem pessoas que escrevem lá, aprendi, eu gostei, vou fazer pras minhas netas. Acho muito legal isso, muito importante interagir. Deixa o seu comentário aí se você tá aprendendo, se você tá gostando, tá gente? Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito. Não se esqueça de curtir o vídeo para que o YouTube possa estar assim, recomendando a gente, né, passando pra frente o nosso vídeo. Não se esqueça, tá? É uma aula grátis, igual eu sempre falo, só peço joinha e que você se inscreva, deixe um comentário bem bacana, fala da onde que você é que eu também acho bem legal. E olha, mais uma vez também eu não posso deixar passar em branco, eu tenho que lembrar vocês, gente. O mês de fevereiro nós estamos com desconto especial de 20% no nosso curso de costura que eu vou deixar o link aqui embaixo, vou deixar o cupom que você pode estar usando esse cupom de 20% de desconto no Projeto Verão. Eu e a equipe ali do Qbook, nós estamos com essa promoção top esse mês e eu espero você lá do outro lado. Vamos assistir o vídeo? Tchau, tchau. Muito bem, vamos dar sequência ao vídeo anterior e hoje nós vamos costurar. É muito simples, né, então a gente vai ser rapidinho, porque já fizemos o corte, já ensinei vocês a fazer o corte, agora vamos costurar, olha. Nós vamos pegar aqui, ó, no meu caso, esse tecido é malha, tá? É uma malha, então eu vou passar no overlock. Você pode cortar na viscosa, na tricoline, sendo no tecido, você vai passar na reta aqui, na beiradinha aqui, costurou aqui, costurou aqui, depois vai pro fundo, tá? Já passei a costura, ó, viu? Passei a costura aqui, passei a costura aqui, agora a gente vai unir o fundo. Você vai desvirar, né, vai colocar ele assim nessa posição e vai pegar aqui, ó, direito com direito, né, o fundo agora, né? E essa costura aqui, ó, você vai observar pra que ela fique certinha com a outra frente. Aí você pode colocar o finete ou alinhavar, tudo conforme você quiser, né, a sua experiência. Eu, no caso, não preciso colocar o finete nem alinhavar, porque eu só vou pegar e passar direto aqui. Mas se você quiser colocar o finete aqui, ó, você pode colocar pra que as costuras, elas fiquem assim, ó, bem certinha, encontrando uma com a outra, ó. Encontrando uma com a outra. Aí é só, só passar a costura aqui, fazer as bainhas e pregar o laxo. Vou passar a costura, tá? E vou mostrar pra vocês o elástico, como que nós vamos fazer. Já passei a costura, já emendei aqui, ó, tá vendo? Então, o short, ele já está emendado, né? E sempre lembrando vocês que não tem costurinha do lado, então ele é bem rapidinho de fazer, tá, gente? Eu marquei com os alfinetes pra vocês verem, ó. Ó, dobrei assim, um tanto assim, um centímetro, centímetro e meio, você pode colocar do jeito que vocês quiserem, tá? Ó. Marquei aqui, ó, coloquei. Como é malha e como eu tenho a máquina colarete, então eu vou passar a colarete, tá? Aquela que fica desse jeito aqui, ó. Fica assim, ó, né? Então, eu vou passar a colarete, porque eu tenho ela. Você não tem, tá fazendo de tecido, aí você vai usar a sua reta normal, você vai só dar uma dobrinha pra fazer ali. Se você for passar na reta, né, com a sua viscose, no tricoline, você vai fazer desse jeito aqui, ó. Vai dobrar uma vez. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Aí, aqui, você vai dobrar uma beiradinha, uma beiradinha e vai ficar assim, ó, o acabamento. Aí, você vai passar, pode passar com o ferro pra ficar certinho e vai passar a costurinha aqui, se você for fazer na reta. Existem casos também, que eu já vi, fica bonitinho também e também já usei, quando eu não tinha, né? Na malha, igual de shorts estampadinho pra criança, você pode fazer uma bainha com zigue, fica muito bonitinho. Você pode fazer certinho, passando o zigue nele de fora a fora, nesse estampadinho, que fica lindo a bainha com o zigue, tá, gente? Então, é isso daí, tá? Aprenderam? Na colarete, eu dobro ele normal, assim, ó. E pra fazer na reta, a gente dá uma dobrinha aqui e faz a bainha. Olha, nós temos aqui no canal vídeo ensinando, né, como fazer a bainha, temos tudo certinho, só você procurar nos vídeos aí. Então, eu vou fazer a bainha agora e já mostro pra vocês como que eu já passar o elástico. Muito bem, pessoal, já fiz a bainha. Eu fiz até com linha azul, porque tava na colarete já e ele tem umas estampinhas azul, né? Então, eu já fiz aqui a bainha, ó, tá vendo? Já fiz, né? Ficou uma bainha bonitinha. Aí, vocês fazem aí igual eu ensinei pra vocês, tá? O elástico está aqui, né, que eu cortei. Então, eu cortei ele, gente, olha, deixando aqui uma diferença aqui, ó, de 10 centímetros, tá? Ele tá dobrado aqui, ó, e daqui pra cá tem 10 centímetros, que aí depois quando pregar, né, vai ficar franzidinho ali, tá? Agora, a gente pega o elástico, dá uma costurinha aqui, ó, passa uma costurinha aqui, depois a gente marca os cantinhos, os quatro cantinhos dele certinho, medida, né, metade certinho. E prega aqui, ó, metade aqui, metade aqui, metade ali, metade ali e prega ele na overlock ou na zig, né, o que você tiver aí, tá bom? Olha só, gente, já preguei o elástico, eu não mostrei eu pregando, porque aqui no canal tem um vídeo, vou deixar o link aqui embaixo, eu pregando o elástico no short, passo a passo. Como pregar ele, como medir certinho, então eu nem mostrei, porque já tem um vídeo aqui, vou deixar o link pra vocês verem. Olha que gracinha! Um simples retalho, gente, você gasta pouquinho aí, se você quiser aqui, ó, você faz um lacinho, coloca aqui, pode colocar bolsinho, viu, gente? Pode fazer do jeitinho que você quiser. Não ficou uma gracinha? Olha aí. Tá vendo? Que bonitinho! Fica lindo esse short, tá? Muito fácil de fazer. Pode fazer de setinho pra homem também, ó, não tem costura do lado. Perfeito! Você faz rapidinho. Muito bem, esse foi o vídeo de hoje e eu espero que você tenha deixado o seu like, o seu comentário. Não saia daqui do canal, gente, sem se inscrever, tá? Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Nunca se esqueça que você, nós, temos grandeza dentro de nós. Tchau! Se inscrever, tchau!